Olá a todos que acompanham o grupo Lance Notícias pelas redes sociais, recebemos em nós a redação Luciano Peri, coordenador da Defesa Regional, Defesa Civil, que vai contar para nós um pouquinho sobre um novo alerta meteorológico que surgiu ontem, a gente acabou recebendo esse novo alerta meteorológico sobre fortes chuvas, chuvas intensas entre hoje e amanhã. Bom dia, Peri, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com os amigos do Lance. Peri, pode começar contando para nós um pouco sobre essa nota meteorológica, o que a população pode esperar? A gente estava comentando que é complicado falar de chuva em um dia de sol como esse que está tendo agora. Então a Defesa Civil de Santa Catarina, juntamente com a EPAG e CIRAM, emitiu uma nota meteorológica conjunta na tarde de ontem, avisando exatamente sobre a condição meteorológica para chuva bastante volumosa entre a madrugada de terça e quarta-feira e principalmente a questão de temporais isolados. É importante dizer que essa nota meteorológica, ela vem acompanhada de dois alertas meteorológicos, onde que a partir da tarde dessa terça-feira a gente já começa a ter a entrada da frente fria. Essa frente fria traz a condição de chuva para a nossa região, com risco de temporais isolados. E a partir da madrugada e manhã de quarta-feira, essa chuva se torna mais intensa e volumosa, principalmente na região oeste de Santa Catarina. Então as estruturas de Defesa Civil de Santa Catarina, por meio das coordenadorias regionais, estão em situação de observação, exatamente para que possam estar observando e analisando o comportamento dessa frente fria para a atuação na nossa região. Hoje de manhã a gente já fez uma reunião com os coordenadores municipais, repassando as informações frente a essa condição meteorológica. E também já temos hoje o GRAC, que é o Grupo de Resposta e Ação Coordenada, que tem as instituições a nível estadual, regional e federal da nossa região, que atuam para as ações de resposta, em ações de observação também, aguardando exatamente a configuração dessa frente fria e os possíveis impactos que ela possa acontecer ou gerar na nossa região. E é importante salientar para a população que esses alertas vêm para prepará-los, para que a população esteja pronta caso aconteça. Torcemos pelo melhor, é claro, mas que estejamos preparados caso aconteça algo mais grave. Isso, a Defesa Civil Santa Catarina utiliza as redes sociais, os canais oficiais, e você que está nos assistindo pode receber essas informações através do 4099, mandando uma mensagem de texto com o CEP da sua cidade, ou através do próprio WhatsApp. Então são informações hoje que a nossa Coordenadoria de Monitoramento e Alerta faz o acompanhamento 24 horas por dia, identifica através do nosso meteorologista as informações e repassa os alertas para a população. É importante dizer que também essas informações, como muito bem você falou, elas devem ser identificadas para que possam minimizar os riscos da população. E qualquer situação de emergência que venha a acontecer, acione o Corpo de Bombeiros através do 193, ou a Defesa Civil Municipal através do 199. Com certeza, e é muito importante a gente estar bem informado nesses momentos, né? Como a gente já passou no passado por uma situação de risco, a gente vê nossos vizinhos de Estado passando nesse momento, então é importante a gente estar informado para que minimizar, como muito bem disse, esses riscos. Peri, muito obrigado pelas informações que nos trouxe. Nós que agradecemos e lembrando, Defesa Civil somos todos nós. Tá certo, e para mais informações você consegue acessando LanceNoticias.com.br Grupo Lance Notícias, porque aqui o nosso lance é você!